Qualquer programador de PHP sabe que a linguagem está em permanente mutação, está a ser desenvolvida permanentemente com correção de bugs e acrescento de novas funcionalidades. Neste vídeo eu vou-vos mostrar, para quem tem o Laragon como um servidor WAMP, como é que vocês podem adicionar, e atenção àquilo que eu vou dizer, versões de PHP que ainda não foram oficialmente lançadas. Bom, vejamos aqui na prática o que é que eu quero dizer. Eu tenho aqui neste momento o PHP em duas versões. Eu posso escolher usar a versão 7.2 ou a 8.01, que à data deste vídeo é a versão mais recente disponível de forma oficial. Como é que nós sabemos disso? Se nós formos aqui abrir o nosso browser e formos a windows.php.net, vocês na secção de downloads vão ver qual é a última versão lançada. Neste caso, reparem que está aqui então a última versão, aquela que eu tenho, mas aqui para a versão 8.1 não existem lançamentos disponíveis. Bom, o que acontece é o seguinte, a informação não entra neste site de forma automática. O que acontece é que quando vocês vão aqui a home e vão ler esta secção que aqui está em baixo, eu vou clicar aqui com o botão do lado direito do mouse e transformar isto para português para se tornar um bocadinho mais fácil, vocês vão ver que eles dizem que vocês já devem ter notado que não fornecemos compilações de instantâneos para o PHP 8 por muitos meses. O que é que isto significa dizer? Que apesar de existirem evoluções na linguagem, não estão a atualizar sistematicamente aqui o site. E não há planos para mudar isso. No entanto, e agora vem a informação importante, os usuários podem obter compilações fornecidas por terceiros quase sempre. Ora, o que é que isto quer dizer? Existem pessoas, que têm inclusive repositórios no GitHub e noutros locais, que vão acompanhando a evolução das linguagens. O que é que eles vão fazendo? Vão aqui ao repositório do GitHub onde existe o PHP. Vocês podem procurar por PHP GitHub. Vão abrir aqui o PHP.net no GitHub e o que vai acontecer é que se vocês clicarem aqui em PHP source ou SRC, vocês têm aqui dentro o repositório onde oficialmente está a ser desenvolvido o PHP, ok? Nas versões todas mais recentes. Reparem que tem 386 branches, que é uma coisa completamente doida. Muita gente a contribuir para tudo isto. No entanto, existe sempre uma branch, que é a branch principal, onde normalmente vão sendo colocadas as atualizações que já estão confirmadas para o PHP. Isto é, as atualizações que estão consolidadas, foram testadas, etc. E é sempre a branch do master, ok? Depois todas as outras têm a ver com outras circunstâncias. Bem, e até com outras versões do PHP. Ora, o que acontece aqui é o seguinte. Se nós regressarmos aqui à página do PHP, do windows.php.net, vocês vão verificar que existe aqui um link. Compilações fornecidas por terceiros. E quando vocês clicam aqui, vão parar a um repositório de um indiano, ok? Que faz compilações muito frequentes das novas atualizações do PHP. E se vocês forem aqui às releases, vocês não só vão verificar que já não é só o 8.1, mas já vamos no 8.2. E a última atualização que eu tenho à data deste vídeo foi há 12 dias atrás. Quando vocês clicam aqui em 4 releases, o que vai acontecer é que vocês vão ter aqui então para a versão 8.2, ok? Já não estamos a falar da 8.0 nem a 8.1, já é a 8.2. Vocês têm aqui um conjunto de fecheiros zip que podem descarregar. Ora, eu vou-vos mostrar o que é que vos interessa descarregar e como é que vocês vão fazer para colocar o vosso PHP a funcionar aqui. Neste caso, o PHP 8.2.0. Obviamente que ainda é numa versão de desenvolvimento, mas o que nós vamos fazer aqui é fazer um Ctrl F para fazer uma pesquisa e vamos procurar por PHP-Master. PHP-Master significa que é a Branch Master do PHP. Na Branch Master do PHP vocês vão ter aqui o Non-ThreadSafe e o ThreadSafe, versão de 64 e de 32 bits. Eu tradicionalmente descarrego a versão de 64. Então eu vou clicar aqui, temos aqui uma compilação, basicamente é isto que acontece, uma compilação feita com o Visual C do Visual Studio, a versão de 2016, mas temos aqui a Branch Master que contém uma compilação do PHP-ThreadSafe e está em formato zip. Eu vou clicar aqui, vou deixar que o fecheiro seja descarregado e agora vou-vos mostrar como é que nós vamos aqui adravar um bocadinho as coisas no sentido de elas ficarem a funcionar aqui dentro. Eu vou aqui ao meu Laragon, vou clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos aqui ao PHP, vamos aqui tentar abrir a parte do PHP, a pasta onde estão as versões de PHP. Eu cliquei aqui e agora vocês clicam aqui atrás e temos aqui as duas versões. Eu vou criar uma nova pasta baseada no nome desta. Aqui está, CTRL-C, vamos criar apenas uma pasta, neste caso, novo, pasta, vamos colar aqui e vamos colocar aqui a versão 8.2.0 para conseguirmos rapidamente interpretar que ela existe no nosso Laragon. Vamos verificar aqui se ela já aparece e reparem aqui, já aparece aqui a indicação de que ela existe. Claro que a pasta está vazia, vamos colocar lá os conteúdos daquele fecheiro que nós descarregámos. Então eu vou mostrar aqui numa pasta este fecheiro zip, vou fazer um duplo clique, ele vai abrir aqui, eu vou simplesmente copiar tudo isto, selecionar e aqui vou dar a autorização para copiar e agora vamos aqui colar dentro da pasta que eu acabei de criar. Ora, neste momento nós temos o PHP aqui pronto para ser executado, no entanto poderão acontecer alguns problemas, reparem o que é que vai acontecer se eu agora tentar executar e isto pode variar de circunstância para circunstância. Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse e antes de iniciar os serviços eu vou alterar para a versão 8.20, ok? Ele diz aqui que foi alterado com sucesso, mas eu ainda não tenho os meus serviços a correr. Vamos aqui fazer um start e vamos aguardar alguns instantes, ok? Poderão aparecer aqui várias notificações de segurança, etc. Não se preocupem porque nada vai colocar em causa o vosso sistema. Vocês vão aguardar alguns segundos e vamos verificar. Se porventura vos aparecer aqui este erro, que é muito frequente aparecer, ele diz que não foi possível carregar o módulo, qualquer coisa, na linha 2, enfim, eu já vos vou mostrar como é que vocês resolvem esta questão do PHP 8 módulo. Vocês vão clicar aqui em OK. Reparem que o Apache não conseguiu iniciar. Vocês vão fazer aqui um stop. Vamos clicar aqui com o botão direito do mouse, vamos aqui ao Apache e vamos aqui ao DIR CONF. No DIR CONF vocês vão editar aqui o modo PHP CONF. Vamos clicar com o botão direito do mouse, vamos editar aqui com o notepad. E só tem que remover aqui o PHP 8, removem ali o 8, ok? Agora vamos clicar aqui em guardar, fechar, vamos fechar tudo isto, ok? Vamos regressar aqui novamente e vamos iniciar os nossos projetos, os nossos serviços, perdão, e vamos verificar se o sistema agora vai ficar estável. A partir daí irá ficar estável, não haverá qualquer problema, ok? Agora o que é que vai acontecer? Vamos testar aqui para verificar se a versão atual é aquela que nós temos aqui a funcionar. Obviamente se vocês forem aqui ao terminal pode acontecer o seguinte, se vocês colocarem PHP, espaço menos V, vocês vão ver ali a PHP 8.2.0 DEV. Nós queremos ter a certeza absoluta que ela está a funcionar corretamente. Então o que é que vocês vão fazer? Vamos fazer um pequenino projeto. Eu vou criar aqui uma pequena página, vamos colocar aqui uma pasta, vamos colocar aqui PHP 8, simplesmente assim. Eu vou abrir esta pasta com o Visual Studio Code, vamos abrir aqui com o Code. Vou criar aqui apenas um fecheiro index.html, ou melhor, index.php, assim aqui é, e aqui vou colocar o phpinfo, que é a função que me permite ver quais são as informações que neste momento estão ativas na versão do PHP que eu estou a utilizar. Agora, vamos aqui já guardar isto, está guardado, vamos aqui abrir no www, temos aqui o PHP 8 e quando eu abrir aqui reparem o que é que aparece. PHP é a versão 8.2.0 DEV e tem por aqui todas as informações, a última, ou a data de construção é a data de 11 de setembro de 2021, eu estou a gravar este vídeo no dia 12 e portanto não poderia estar mais atualizado. Ora, o que é que acontece agora? A partir deste momento vocês estão em condições de poder testar as vossas atuais aplicações face a esta versão muito mais avançada do PHP 8. Isso vai permitir já, diante de não, vocês perceberem o quê? Quais são os problemas que vocês eventualmente irão ter daqui a largos meses, eventualmente a um ano, quando esta versão for a versão mais utilizada dentro dos servidores. E por isso vocês vão começar a ter uma noção do que é que o futuro vos reserva, neste caso, em termos de manutenção das vossas aplicações.